Oi, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class, number 13. Sim, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês, número 13. E esta aula é direcionada para os nossos estudantes do sexto e sétimo anos, ok? Eu sou parda, cabelos crespos e castanhos de tamanho médio. Os meus olhos também são castanhos e tenho estatura média. Hoje estou usando uma blusa vermelha e um guardapó branco. Uso também óculos de hastes vermelhas. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel. E nele vocês vão encontrar logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Ok? So, let's go together. Vamos juntos. E o tema de nossa aula de hoje? Very, very interesting. It's very interesting. É muito interessante. Olympic Games. Vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. Especificamente, além de conhecer um pouco da história dos Jogos Olímpicos, vamos focalizar a aula de hoje nos símbolos and sports. Nos símbolos olímpicos e nos esportes. Ok? O que vamos aprender hoje? O que é que nós vamos aprender hoje? Quais as habilidades que vamos desenvolver? Vamos direcionar ações do cotidiano para produções orais e escritas. A partir do uso do tempo verbal simple present tense, ou seja, o presente simples. E vamos também utilizar os conhecimentos da língua inglesa para falar sobre nós mesmos e de falar sobre outras pessoas. Explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. É claro que precisamos, antes de qualquer coisa, organizar o nosso caderno. Escreva aí o cabeçalho. School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da nossa aula de hoje. And Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola. E abaixo do cabeçalho, registre o tema de nossa aula. Tenha, tema, Olympic Games, Symbols and Sports. Jogos Olímpicos, Symbols e Esportes. É claro que segue mais algumas dicas. Veja o lado espelhado na tela. Classicals and Science, atividade de classe. Homework, atividade de casa. E aquelas dúvidas que com certeza surgem durante a aula, escreva no caderno com o título Doughts, que significa dúvidas. E na primeira oportunidade que você tiver, tire-as com o seu professor ou sua professora da escola. Ok, students? Vamos lá. Vamos seguir juntos, ok? Para começar a tratar do tema de nossa aula de hoje, vamos refletir sobre estas duas perguntas espelhadas na tela. Escreva-as em seu caderno e responda-as com base nos seus conhecimentos. Do you know Olympic Games Symbols? Você conhece os símbolos dos Jogos Olímpicos? Sabe o que eles significam? What sport do you like? Que sport você gosta? Vamos aprender um pouco mais a falar em inglês sobre as nossas preferências. Ok? Let's go! Tokyo 2020. Tokyo 2020. Esse é o nome dado à Olimpíada deste ano, 2021. Mas por que será vai acontecer em 2021 e no slogan tem escrito 2020? Antes de qualquer coisa, é importante nós lembrarmos que os Jogos Olímpicos foram criados há muito tempo atrás. A mitologia grega diz que eles foram criados há 3 mil anos atrás. E assim, os Jogos Olímpicos foram criados há 3 mil anos atrás. Hércules, em homenagem ao seu pai, o deus Zeus. E assim, os Jogos passaram a acontecer de 4 em 4 anos até os dias atuais. No ano passado, os Jogos Olímpicos não ocorreram. Por isso, o slogan 2020. Mas não aconteceram devido à pandemia. Mas este ano está tudo pronto para começar no dia 23 de julho, em Tóquio, no Japão. Os Jogos Olímpicos, eles começaram em 23 de julho e terminarão em 8 de agosto. Já os Paralympic Games, que são os Jogos Paralímpicos, jogos voltados para as pessoas que possuem necessidades especiais, eles começarão no dia 24 de agosto e se encerrarão no dia 5 de setembro. Se liguem na programação e não percam a oportunidade de assistir, até mesmo porque, através dos Jogos Olímpicos, vocês poderão ampliar os seus conhecimentos sobre o mundo, sobre as culturas e sobre a língua inglesa. Então, estamos em contagem regressiva. Faltam 10 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Vocês conhecem o mascote das Olimpíadas deste ano? Vamos conhecer um pouco sobre ele a partir desse vídeo. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Faltam 10 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos. 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 Vamos ler comigo essa informação sobre os mascotes em inglês. Ok? Só um minutinho, por favor. Tóquio. Que curiosidade. E a abertura dos Jogos Olímpicos. Foi justamente porque foram estudantes do ensino fundamental do Japão que ajudaram a escolher os desenhos, os personagens que representam hoje os mascotes da Olimpíada e da Paralimpíada. Ok? Então, o Mireiron. O Mireiron. O mascote dos Jogos Olímpicos, como vocês podem ver aí espelhado na tela. Segundo os criadores, é um personagem que tem um forte senso de justiça e um super poder. Que o torna capaz de se mover para qualquer lugar instantaneamente. Como vocês viram no vídeo que eu acabei de exibir. Já o mascote das Paralimpíadas, o Salmo T, é uma adaptação. O nome dela é proveniente de uma adaptação da frase em inglês. O que é que esta frase nos diz? Que os cinco anéis olímpicos, como vocês podem ver espelhados na tela, representam a união dos cinco continentes do mundo. Quais são eles? Europa, América, Ásia, África e Ancelania. Além disso, também representam a união dos atletas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos. E as cinco cores, blue, yellow, black, green and red, são as que aparecem em quase todas as bandeiras nacionais do mundo na atualidade. Ok, students? E este desenho que representa, ao lado, a chama olímpica. Vocês já devem ter visto na televisão. Então, a chama ou tocha, como é conhecida, olímpica, é um símbolo usado no movimento olímpico. Neste ano, o revezamento da tocha começou em Tóquio. É claro que antes de chegar em Tóquio, começa na Grécia. Depois é entregue, né? A cidade onde irá sediar os Jogos Olímpicos, que este ano será a Tóquio, no Japão. Então, ela foi entregue 23 de março. Num lugar chamado Jade Lady in Tokushima. E vai terminar no dia da abertura dos Jogos Olímpicos, que será em 23 de julho. Ao lado, vocês podem visualizar, hoje, Olympic Medals. As medalhas olímpicas. Nós sabemos que existem as medalhas Gold, Silver e Bronze. A medalha Gold, ela é oferecida ao vencedor dos Jogos no primeiro lugar. Já aquele que fica no segundo lugar vai receber a Silver Olympic Medals. A medalha Olímpica de Prata. E o competidor que ficar em terceiro lugar, receberá... Vamos comigo? Bronze Olympic Medals. A medalha Olímpica de Bronze. Ok? E o Olympic Póreo e o Pódio Olímpico. O que nós temos este ano de novidade? Este Pódio Olímpico, que estará em Tóquio este ano, ele foi feito com material reciclado. Então, é o primeiro do mundo. Não é uma grande novidade? Então, este ano, nós também temos esse destaque deste Pódio Olímpico, que foi feito com material reciclado, que foi coletado pela população. Materiais de coleta de resíduos, marinhos de plástico e outros objetos de plástico usados, que foram reciclados para a produção do pódio. Ok, students? E agora, vamos aprender sobre esportes. Vamos aprender um pouco agora sobre os esportes. Alguns esportes que fazem parte das competições dos Jogos Olímpicos deste ano. Mas antes disso, vou perguntar para vocês. Vocês sabem como ou quais expressões utilizar quando você quer se referir a uma prática esportiva? Às vezes isso acontece no inglês, porque às vezes também é diferente do português. Vamos aprender como usar então os verbos to do, to go and to play. To do significa para nós, se nós formos ao dicionário, o verbo fazer. To do, tirando to, a gente utiliza também como verbo auxiliar. Mas, neste caso especificamente, ele é geralmente utilizado para falarmos sobre esportes que você, que nós, possamos praticar sozinhos. Também pode ser utilizado para a prática de esportes em grupo, mas somente se os resultados de uns não interferirem diretamente no resultado dos outros competidores. Ok? And to go. To go, se nós pesquisarmos no dicionário, você vai encontrar o verbo ir. Porém, nesta situação, nós vamos utilizar o to go para nos referirmos a atividades esportivas que terminam com ing. I-N-G. Ok? And to play. Se nós formos ao dicionário, encontraremos que to play significa jogar, tocar, brincar. Mas neste contexto da aula de hoje, nós iremos utilizar o to play para falar sobre esportes que envolvam competições em equipe, que envolvam campeonatos. Ok, students? Vamos aprender um pouco mais sobre estes verbos e ampliar o nosso vocabulário sobre os esportes, alguns deles que fazem parte dos Jogos Olímpicos desse ano. Let's go. Observem na tela que nós temos algumas expressões e, nesse caso, nós vamos utilizar apenas o verbo to do, lembrando que o verbo to do é mais apropriado que nós o utilizemos para falarmos sobre esportes que nós vamos praticar sozinhos. Ou se formos praticar em grupo, um não deve interferir no resultado do outro. Por exemplo, boxing, como vocês podem ver, espelhado na tela, judô, são esportes solitários. Mas vamos aproveitar esta oportunidade para praticar um pouco mais o nosso inglês. Lembram da dica utilizando o Google Tradutor. Ok? Let's listen. Vamos ouvir. Praticar a pronúncia. Ouvir e repetir. Listen and repeat. Let's go, students. Vamos lá. Então, nós temos as expressões que se referem aos esportes, né? Judô, natação em forma de maratona, o pentáton moderno e o boxe. Ok? Então, vamos ouvir novamente e vocês podem fazer esse exercício em casa para praticar o inglês. To do judô, to do marathon, swimming, to do modern pentathlon, to do boxing, to go swimming, to go road cycling, to go rowing, to go skateboarding, to play soccer, to play beach volleyball, to play basketball too. So, again. To do judô, to do marathon, swimming, to do modern pentathlon, to do boxing. Just a moment, please. Então, este primeiro grupo que nós praticamos agora, né? A oralidade, so, está aqui no slide. E, novamente, né? Vamos revisar que este grupo de esportes que são praticados pelos atletas de maneira solitária é adequado que você utilize o verbo to do para se referir à prática dele. Como a prática ajudou, praticar a maratona aquática, o pentáton moderno e o boxe. Ok? No próximo grupo, vamos ver alguns exemplos em que nós devemos utilizar o verbo to go. So, é claro, né? Vamos praticar um pouquinho primeiro do listen and repeat. Depois voltamos para essa tela. Just a moment, please. Só um minutinho. Listen, please. Vamos ouvir. To go swimming, to go road cycling, to go rowing, to go skateboarding. Repeat. To go swimming, to go road cycling, to go rowing, to go skateboarding. Ok. Vejam aqui na tela que nós temos alguns exemplos desses esportes que nós, né? Podemos utilizar o verbo to go porque eles terminam em ing. Swing, cycle, rowing, skateboard. Então, I go swimming. Eu faço a natação. I go skateboard. Eu ando de skate. I go running. I go running. Eu pratico rap. Ok, students? E o próximo verbo, to play. Vamos praticar o listen? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Let's go. To play soccer, to play beach volleyball, to play basketball, to play handball. Again, novamente. To play soccer, to play beach volleyball, to play basketball, to play handball. Vamos voltar para a tela anterior. Vejamos alguns exemplos. E relembrando, nós vimos que neste caso, né? Do verbo to play, nós vamos utilizar quando os esportes envolverem competições em equipe. Então, I play soccer. Eu jogo futebol. I play basketball. Eu jogo basketball. I play volleyball. Eu jogo volleyball. Então, esses esportes são exemplos daqueles que envolvem grupos competindo. Ok, students? So. Então, vamos lá. Vamos aprender um pouco mais. Lembrem que no início da aula, eu disse para vocês que nós iremos, ou melhor, vamos aprender um pouco mais sobre o simple present tense, né? Que é o tempo presente simples. E nós utilizamos esse tempo verbal no inglês para nos referir, por exemplo, a ações habituais, né? Aquilo que a gente faz costumeiramente. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essas duas palavrinhas. Do e das. Anteriormente, nós vimos uma função do verbo to do. Mas aqui, nessa situação, o do, ele não tem tradução. Ele é apenas, como o próprio nome diz, o verbo auxiliar. E para que é que ele serve? Vejam nos exemplos, na tabela, que eu utilizo do para fazer uma pergunta. E utilizo das também para fazer uma pergunta. Mas observem bem. Primeiro exemplo. I play soccer. Eu jogo futebol. Eu estou afirmando. Mas se eu quiser negar, eu digo, I don't play soccer. Eu não jogo futebol. Vejam que eu utilizei para negar um auxiliar, que é o do mais o not. Ou da sua forma contrata, don't. Neste caso da negativa, tanto faz eu utilizar do not ou don't. É a mesma coisa. Ok? I play soccer. Eu jogo futebol. Eu afirmo que jogo futebol. I don't play soccer. Eu não jogo futebol. Que é a minha situação. I don't play soccer. Ok? So. Mas se eu quero perguntar para alguém, se ele joga futebol, eu pego a palavrinha do, que é o verbo auxiliar, e coloco no início da pergunta. Depois, eu coloco o sujeito, o verbo e o complemento da oração. Do you play soccer? Estou perguntando para você, student. Do you play soccer? Você joga futebol. Se você joga futebol, você responde para mim. Yes, I do. Mas se você não joga like me, como eu, no I don't. Ok? So. Quando é que eu vou utilizar o auxiliar do or don't? Apenas quando o sujeito da oração for I, eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas. E quando vou utilizar o auxiliar das? Quando os sujeitos da oração forem he, ele, she, ela, it, ele ou ela. Lembrando que o it é um pronome neutro, né? He eu utilizo para o masculino, she para o feminino, e it é um pronome neutro. Que geralmente eu me refiro a coisas, animais, oras, fenômenos da natureza e outras coisas mais. Ok? So. Olha os exemplos na tela. He plays soccer. Eu estou afirmando que ele joga futebol. Observem que tem uma letra S destacada. Por quê? Porque quando eu for conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, de um modo geral, eu acrescento o S no final do verbo. Se você observar no primeiro exemplo, quando eu disse I play soccer, eu não coloquei o S no final do verbo. Justamente por quê? Porque eu só coloco esse S quando a minha frase estiver na afirmativa. E se o meu sujeito da oração for he, ele, she, ela ou it. Ele ou ela. Ok? E para fazer a negativa, neste caso, eu vou utilizar o auxiliar das mais not. Das not. Ou então a sua forma contrata, doesn't. He doesn't play soccer. Ele não joga futebol. E se eu for transformar isso numa pergunta, eu vou utilizar o auxiliar no início da frase. Does he play soccer? Ele joga futebol. Se você for responder de maneira positiva, yes, he does. Se for responder de maneira negativa, no, he doesn't. Mas se essa pergunta eu me referi a ela, então eu vou substituir o pronome he pelo pronome she. Does she play soccer? Ela joga futebol? Yes, she does. No, she doesn't. Ok, students? Se liguem aí nas dicas para utilizar o Simple Present Test de forma correta. Let's go. Vamos lá? Vamos seguir adiante? So, what do you learn today? O que é que nós aprendemos hoje? Nós tivemos a oportunidade de ampliar o nosso repertório lexical, né? O nosso conjunto de palavras da língua inglesa. Hoje, no caso, se referindo aos símbolos e os esportes olímpicos. Nós também aprendemos que os verbos to do, to go e to play auxiliam na construção de sentido para dizermos sobre qual esporte praticamos. Utilizamos também o Simple Present e aprendemos que ele expressa ações habituais. Já nas frases afirmativas, nós observamos que nas terceiras pessoas do singular, e aprendemos que os verbos auxiliares do e das são utilizados para nós elaborarmos perguntas. Com o tempo simples, presente. E quando queremos negar, nós acrescentamos o not e formamos as nossas frases negativas. Utilizando don't para os sujeitos I, you, we, and they, e utilizamos doesn't para os sujeitos he, she, it. Ok, students? Chegou a hora do nosso desafio. Let's practice. Vamos praticar. A nossa primeira atividade é o Olympic Sports Memory Game. É um jogo de memória sobre os esportes olímpicos. E é uma atividade interativa. Vocês terão acesso ao link dessa atividade no campo comentários no canal da Seduc no YouTube, para que vocês possam realizá-la várias vezes e ampliar o seu vocabulário. Ok, students? Just a moment, please. Eu vou espelhar para vocês aqui online a atividade. Basta vocês clicarem no link que vocês terão acesso a essa tela. E temos aqui a tarefa. Match the pictures to the sense about Olympic sports. Então, relacione as imagens às frases sobre os esportes olímpicos. Ok? Clica em ok e vamos começar a nossa aventura. Vou fazer aqui alguns com vocês. Me ajudem, por favor, porque jogo de memória não é uma coisa fácil. Observem. Vou clicar aqui no primeiro. Então, ele vai me apresentar uma frase. In English. The boy plays soccer. O garoto joga futebol. Eu preciso encontrar uma imagem que se relacione a esta frase. Vamos procurar? We go swim. Nós vamos nadar. Skateboard. Skateboard. Vocês ouviram a palavra skateboard. Por quê? Quando vocês encontrarem a imagem, o aplicativo vai te dar uma dica sobre o esporte. Skateboard é o objeto que o esportista utiliza para praticar o skate. Ok? Mas só que não é isso que nós estamos procurando. Lembram? Nós estamos procurando uma imagem que se relacione a esta frase. The boy plays soccer. E aqui? No. No. Basket. No. 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 A respeito dos esportes olímpicos. Ok, students? Let's go! Vamos lá, vamos continuar nossa aula. Outra atividade desafiante para você, fazer em casa. Você aprendeu na aula de hoje que podemos utilizar o Simple Present Pense para falar sobre as ações que praticamos cotidianamente. Desse modo, vamos elaborar frases em inglês, expressando nossos gostos em relação à prática de esportes. Então escreva no seu caderno e responda em inglês. Do you like sports? Você gosta de esportes? Yes, I do. Sim, eu gosto. Ou no, I don't. Não, eu não gosto. No meu caso, eu responderia, yes, I do. Sim, eu gosto. Number two. What sports do you like? Que esportes você gosta? Então você vai colocar aí os seus gostos em relação aos esportes em inglês. Ok, students? I like, eu gosto e complementa com o nome de todos os esportes que você gosta. Caso tenha algum esporte que nós não trabalhamos na aula de hoje, pesquise no dicionário online ou em sites. Ganhadores nunca desistem e desistentes nunca ganham. Então as Olimpíadas passam essa lição para a gente, que nós devemos persistir para vencer. Esta é a expressão chave para o sucesso de todas as situações que ocorrem em nossas vidas. Ok, students? Nice to see you. Foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. See you next class. Bye! A gente se vê na próxima aula. Tchau!